E aí Elon Cesar, mais um lançamento papai DJ piano tá difícil, postura é lixo Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Seu boto ela pede soca, seu catuca ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Seu boto ela pede soca, seu catuca ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Seu boto ela pede soca, seu catuca ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar DJ piano tá difícil, postura é lixo Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Seu boto ela pede soca, seu catuca ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Seu boto ela pede soca, seu catuca ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Seu boto ela pede soca, seu catuca ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Que cheirinho de sex, que cheirinho de sex Que cheirinho de sex, que cheirinho de sex Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Tá no ponto de dar, tá no ponto de dar Tá no ponto de dar